Eu estou no idade para profetizar É o senhor, é o senhor, é o senhor, é o senhor, é o senhor É o senhor, é o senhor, é o senhor Mas você vai ver que ele está pegando os fogos Tudo em gelada Da pobreza, meu Deus, aí, querido Deus acabou de colocar no alçambar contra esse dedo Tá aí, tá aí, tá aí Aleluia Na nada e de não filécia é batalha Liga no céu, liga no céu, liga no céu, liga no céu Aponta com alguém do lado, vamos ouvir A batalha é a raça ábia Aponta no carinho do povo e respeito com carinho Aponta, aponta, aponta e diz assim, este ano Não diz assim este ano, amor O meu Deus vai te exaltar Despegue esse ângulo, muita coisa vai trocar de lugar Despegue a roda gigante e vai girar A roda vai girar, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Ainda esse ano meu Deus vai te exaltar A roda vai girar, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Esse ano meu Deus vai te exaltar A roda vai girar, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Ainda esse ano meu Deus vai girar Olha quanta roda gigante do meu Deus chegar Quem eu te ver em braço se já vai brincar Quando a roda gigante começar a se meter Um brinde orgulhoso pra começar a descer A roda vai girar, a roda vai girar A roda vai girar, a roda vai girar A roda vai girar, a roda vai girar Eu tô pedindo que Deus vai te exaltar A roda vai girar, a roda vai girar 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 A roda vai girar, essa roda vai girar, essa roda vai girar, essa roda vai girar, tem muita gente que vai trocar de lugar, a roda tá girando, a roda tá girando, então tá me dizendo que já tá te exaltando, agora que a roda vai girar. A roda vai girar, essa 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 roda vai girar Obrigado.